O que houve foi o esquema tático usado pelo adversário que barrou o Fortaleza? Hoje não era uma noite feliz para o Tricolor? Um primeiro tempo muito lutado de Brasileirao. Intentamos movimentar o adversário, mas estava sempre bem posicionado. Eles conseguiram esse gol que o complicou a gente. O segundo tempo, acho que depois das mudanças entraram cinco jogadores e fizeram uma diferença a favor de Chimi em quanto à parte física e em quanto a parte de criar situações de gol. Então, acho que foi uma partida onde no segundo tempo tivemos opções muito claras. Três tiros no Atravi, um primeiro de Romero e depois uma situação com dois tiros no Atravi de Guilherme e acho que foi de Crispim. Um cabezazo de Pikachu, muitas bolas na área, o desequilíbrio de Kalevi. Mas a bola não entrou e quando não entra a bola e a primeira situação que tem o adversário aproveita, acontece que não foi uma noite feliz. Bom, temos opções aí em quanto ao meio campo. É verdade que perdemos a Hércules, mas aí temos opções, como por exemplo, Sasha, Sanocelo. Hemos incorporado também a Pedro Augusto, Pochettino com Palmeiras jogado também aí. Então, tem que treinar, analisar o que nos pode dar cada jogador. E em quanto a Mariño, acho que no primeiro tempo ele desequilibrou no 1 vs 1. Fizou dois ou três cruzamentos interessantes. Foi participativa, mas no segundo tempo é lógico também. O aspecto físico também começa a jogar e necessitávamos geralmente, com esses resultados, necessitávamos gente fresca na parte da frente e decidimos trocar os cinco jogadores. Boa noite, por favor, Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Foi um jogo que, do gol do Cuiabá até o final do primeiro tempo, não aconteceu praticamente nada. Ninguém conseguiu criar nada no jogo. Aí eu te pergunto, o time rendeu o que rendeu depois das substituições. Por que você não mudou já no intervalo? O que você pretendia, voltando com o mesmo time, para o início do segundo tempo? Bom, que tendria que haver mudado? Os cinco jogadores no intervalo, disse você? Bom, porque achava que era uma partida equilibrada e achava que a medida que passam os minutos do segundo tempo, o adversário se vai também desgastando, os primeiros minutos do segundo tempo também são muito estudiados e a partir do minuto 15 começa o desgaste. Então eu queria aproveitar, quando o adversário começa a sentir o desgaste, nos começar a colocar jogadores frescos de nossa parte. E achava que o primeiro tempo foi equilibrado, ou o ritmo de jogo não foi bom, ou velocidade de bola não corria a uma velocidade que não pretendemos, um pouco programado, um pouco por nós, mas nosso ritmo no primeiro tempo, a mi parecer, necessitava ser um pouco mais alto. Em quanto a as mudanças, a explicação é essa. Esperei 15 minutos também para ver que acontecia com o adversário também. muitas vezes eu fiz dois ou três mudanças, ou um ou dois com segurança no entretempo. Em esta partida eu não considerava, em esse momento, esperei até o minuto 15, acho que foram os mudanças, 15 ou 18. Jogo muito parado também. Arbitrage, não falo muito de arbitrage, mas não dava continuidade a jogo. Parava, estava um, dois minutos, e era tudo em uma velocidade, que não vem e vem a Fortaleza, esse ritmo de jogo. Culpa nossa também, em determinado momento, a circulação de bola não foi boa de parte de nós, em quanto a velocidade. Oi, Voda, boa noite. Você, Fortaleza, está fazendo várias contratações. Dentre elas tem o Cauã e tem o que veio lá da Venezuela. Esses atletas vêm para o Sub-20, mas você também vai ficar de olhos nele. E o que dá falta para complementar aí essa temporada de contratação? Bom, o Cauã está treinando com a gente, há dois ou três meses já. Sempre temos comunicação com o Sub-20, está o Leoporto treinando o Sub-20, e ele pela tarde treina conosco, então a comunicação é muito perto, muito fluida, e sempre estamos olhando os jogadores do Sub-20. E em quanto a... Bom, ele vai treinar com o Sub-20, e como todos os jogadores do Sub-20, vamos estar perto dele também. Sim, o que é que dá falta para fechar? Bom, bom, ou faltam, acho que muitos dias para fechar a janela mesmo. Então, quando faltam muitos dias... Como seria a função? Não, estamos procurando alguma oportunidade sempre que possa ajudar a gente. Em que posição temos perdido a Moisés em essa posição, pode ser uma opção. Mas também há outros tipos ou outras opções que em determinado momento, em estas janelas, suelen haver oportunidades que Fortaleza suele aproveitar também. O Ivo, da Rede Zebeiro, da Rede Multicomunicação, todo mundo reclama do calendário brasileiro ser apertado. Fortaleza está com dois jogos que têm um bom tempo, para poder ter um tempo de treinamento bom. Por exemplo, de um jogo passado contra o Atlético para esse, foram sete dias. O que é que se atribui a essa perda de intensidade com tanto tempo, para trabalhar e a queda, o rendimento caiu? Fortaleza, o que é que se atribuiu? O primeiro tempo ou o segundo? O jogo inteiro, né? Se você for analisar... Sim, bom... Acho que o primeiro tempo foi uma intensidade mais baixa, no segundo tempo acho que a intensidade foi a correta. Falei de circulação de bola, não acho que seja algo físico. Intensidade, muitas vezes, um time pode correr menos, mas se a bola corre rapidamente, ele dá velocidade ao jogo, porque o que manda no jogo é a velocidade, muitas vezes, de bola. Logicamente, que essa velocidade, essa circulação tem que ser... Tem que ser... Tem que ser uma... Tem que ser rápida, me entende? Para evitar que o adversário este sempre especulando e esperando, mas acho que assim. Também necessitamos essas condições de gramado, mas não é desculpa, gramado, nem nada. No primeiro tempo acho que a intensidade é em quanto a velocidade de circulação de bola, não físico. Então, acho que a semana cheia foi boa, o treinamento foi bom, não encontro uma desculpa em la baixa de intensidade ao parte física. Voivoda, boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. É o terceiro jogo do Cuiabá, jogando aqui em Fortaleza, pela Série A. Esquece Série C, onde eles dois jogaram bastante pela Série C. Pela Série A, três jogos, e o Fortaleza não vence o Dourado aqui na Arena Castelão. Quis o destino ano passado, o Fortaleza deu a arrancada no campeonato, vencendo o Cuiabá lá. Se lembra bem, venceu lá, e depois o Fortaleza deu aquela arrancada espetacular no ano passado. Você acredita em tabu? Por que o Fortaleza não vence esse time aqui? Não, já vamos cortar esse tabu. Acho que hoje estamos perto de empatar o jogo. Então, três tiros na trave nos últimos dez minutos. Acho que são circunstâncias de futebol. Pode acontecer, pode acontecer. Não acho que seja um tabu nem nada. Estou distante dessas situações. Boa noite, Priscila Moreira do Razão Tricolor. Voivoda, nessa temporada o Fortaleza, depois que sai atrás no placar, ainda não conseguiu reverter nenhum placar, né? Não conseguiu virar o jogo. Então, o que você acha que acontece? O que você atribuiu a essa dificuldade mesmo? Não sei. Acho que ganhamos muitos jogos nos últimos minutos, com 0 a 0. E, bueno, os adversários também fecham bem suas linhas. Hoje tivemos oportunidades para empatar o jogo, mas não sabia que não havíamos virado nenhum jogo. Já vamos fazer isso. Esperemos que não, que sempre empecemos ganando e terminemos ganando, mas acredito que o time vai sempre em busca ou procura sempre o gol. Hoje tivemos boas finalizações. E se acontece em outra oportunidade, vamos fazer todo o nosso trabalho e nosso esforço para virar um resultado adverso, se é que acontece. Bem. Boa noite, Ferdinand. Lucas Ochoa do Portal, 1918. Professor, o Cuiabá é um dos times nessa Série A de melhor visitante. É um visitante enjoado, chato. Tinha até o começo da rodada a quarta melhor campanha. Hoje percebeu que o time jogou numa linha de cinco, dificultando muito a série do Fortaleza, atrapalhando muito os jogados de lado. Quais são as soluções que você pode tirar? Porque outras equipes também vão vir jogar assim contra o Fortaleza. Uma linha baixa, uma linha de cinco. Bom, as opções são o que treinamos na semana e que ou por momentos há hoje ou por momentos não. Ou primeiro, tem que movimentar adversários de um lado para outro, rodar bola. E em quanto a posicionamentos entre linhas e encontrar rupturas, um entra, outro sai, para provocar essa movimentação de uma linha de cinco. Acho que o esquema tático de Cuiabá, eles começam com uma linha de quatro e, nesse caso, Raniele, que era o volante central, o insertava entre os dois agueros. Já havíamos observado isso. Trabalamos para encontrar esses espaços. É complicado, mas como somos um time importante dentro do Castelao, tem que superar esse tipo de esquema que podem propor alguns tipos de adversários. Que voivô da Marta Negreiro, se chama Verres Mares. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escalação, já vem fazendo isso há um tempo, do Lucero e do Galhardo juntos. Você falou, agora, há poucos instantes, que realmente, depois que o Moisés saiu, ficou aquela ausência ali pelo lado esquerdo, o Marinho chega pelo lado direito. Hoje a gente viu o Marinho sendo muito acionado lá pelo lado direito. Quando o Pikachu entrou, o Pikachu também, o Caleb, e o lado esquerdo ficou um pouquinho mais... Corredor aberto, o Pacheco às vezes chegava por lá. E o Lucero e o Galhardo, parte da torcida, em alguns jogos acreditam que essa escalação não vinha dando certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a colocação deles dois juntos, como que fica a função de cada um, já que o Galhardo e o Lucero primordialmente são centroavantes, o Galhardo pode fazer outra função também. Eu queria que você explicasse como é que fica essa questão tática. E falou um pouquinho já sobre o Caio Alexandre, que vai estar fora do próximo jogo. O Galhardo também sofreu, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ser outro desfalque. São duas baixas muito importantes para enfrentar um Palmeiras, que o Fortaleza já enfrentou fora e perdeu de 3 a 0. Eu queria que você falasse também sobre isso e essa questão da escalação dos dois juntos. Bom, em quanto à escalação dos dois juntos, considero que esse entendimento entre Galhardo e Lucero foi bom no partido passado e em vários partidos que eles começaram jogando ou jogaram juntos, foi boa a sua interpretação de um com o outro. Sempre quando o Chimi o perde, eles começaram a reclamar, de dizer, por que joga com dois centroavantes? Esas perguntas também aparecem quando um ganha. Por isso, jogamos com dois, porque eles começaram fazendo uma boa interpretação de jogo. Hámos feito um bom jogo na última partida, um bom segundo tempo com o Atlético Paranaense. e assistimos aos treinamentos, observamos e eles me brindavam o que nós necessitamos. Se empiezo a trocar partido a partida procurando algo e depois, no momento que encontro, se não sustento, não estaria fazendo as coisas como debo fazer. Então, os partidos anteriores, fizemos um bom funcionamento com eles dois, ou talvez faltou um pouco de interpretação de espacios e ou lastimaram adversários a partir dos nossos atacantes, mas depois tivemos opções, principalmente no segundo tempo. A outra pergunta era... Ah, bom, temos jogadores no elenco para sustitução, falei antes de Ovolanchis, e com Galardo também temos jogadores, hoje já entrou Kalevi, que pode jogar nessa posição, pode entrar Romero também, jogar com dois centroavantes, jogar com um meio em tripé e jogar com dois extremos e um solo centroavante. Então, temos uma semana de três ou quatro dias para trabalhar e pensar e analisar bem as opções para o partido de sábado. Oi, Voda. Boa noite. Boa noite. O João Ricardo é um goleiro que tem muito crédito, principalmente por conta dessa sequência que ele teve, fez grandes defesas, talvez foi um dos grandes responsáveis pelas últimas vitórias. E hoje teve esse lance. A gente gostaria de questioná-lo para saber ali, porque logo após ele ficou apontando para o gramado, deu a entender que teve uma espécie de morrinho e tal. O que é que ele conversou com você? Ele falou alguma coisa sobre, talvez tenha sido a situação do gramado, às vezes uma falha normal também. E eu sei que é chato, repetitivo, essa situação do gramado, mas o quanto vem atrapalhando o Fortaleza? Até muita gente falou da lesão do Hércules, talvez tenha alguma influência do campo. A gente viu também um escanteio no primeiro tempo, acho que era o Pochettino, ele foi cobrar, acabou chutando a grama e tal. O quanto tem atrapalhado também essa questão do gramado para vocês? Bom, em quanto ao erro de eu, Ricardo, ele é um jogador inteligente, é um jogador que é muito importante para a gente, igual que o Fernando Miguel e o Maurício, quando tocou, respondeu. Temos a Bruno, mas hoje o que comete erro é o que joga. Em este caso, comete um erro, ele sabe, mas não falo com ele. Pode haver sido gramado também, tenho que falar com ele, não posso dizer algo que não he conversado com ele. E vamos melhorar gramado, vamos trabalhar juntos, como falei em outras coletivas, para melhorar. O Castelao merece que melore isso, o gente ou torcedor merece um estadio de primeiro nível, mas tampouco é desculpa, temos ganado também jogos com o gramado ruim, e temos ganado. Lógicamente, isso não significa, significa que não temos que melhorar. Então, quando falamos de essa situação, vamos melhorar, mas também olhar para dentro e ser consciente que, em determinados momentos, ganamos jogos com gramados ruim, e esse tema não apareceu muito na coletiva, mas apareceu no dia a dia, mas acredito que vai melhorar. Se inscreva no TVL. Não vivem.